Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa na Chácara Santo Antônio, na zona leste de São Paulo. Começando pelo segundo andar, a casa é um sobrado. Então, aqui nós temos banheiro social, aqui nós temos um dormitório, com varanda, aqui a vista, aqui nós temos mais um dormitório, sendo uma suíte, banheiro da suíte, a varanda da suíte, e agora vamos em direção à sala do imóvel. Então, retornando, descendo aqui as escadas, aqui nós temos a sala, aqui nós temos um lavabo, cozinha, cozinha já com os armários, aqui alguns detalhes da cozinha, a área de serviço, e aqui a escada de acesso à garagem. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, vocês podem entrar no site do quinto andar. e aí, vamos lá, Obrigado.